O nosso assunto de hoje é um assunto que é polêmico, já foi muito mais polêmico do que está atualmente. A mídia veicula bastante informações a respeito e na internet nós achamos facilmente uma gama de informações tratando sobre esse assunto. Que é o organismo geneticamente modificado, são os OGMs. E aí nós vamos então entender e compreender como que isso pode ser feito em laboratório, como é que nós podemos produzir um OGM em laboratório. E nós vamos então refletir se nós estamos consumindo OGMs e se nós usamos isso no nosso dia a dia. Vocês acham que usam OGMs ou não, pessoal? Quem acha, levanta a mão. 70% então acha que usa OGM. E quem de vocês acha, pessoal, que os OGMs são os vilões da história, levanta a mão. 10%. Então todo mundo acha, concorda, que os OGMs são os heróis atualmente. Então nós vamos identificar, acha que não é? Depende da definição. De que? O que é vilão, pessoal? Quem sabe? É o cara mau da história. Então a gente pode dizer se o OGM é o cara mau da história. Se você acha que ele é o cara mau da história, então ele é um vilão. Certo? Bom, mas enfim, aqui hoje eu não quero convencê-los se eles são os vilões ou os heróis. Vocês vão sair daqui hoje pensando se realmente eles são os heróis ou vilões. Certo? Eu não vim aqui convencê-los de nada. E assim então nós vamos construindo o nosso conhecimento e conversando um pouco mais a respeito. Então aqui, pessoal, vão ser os principais tópicos que nós vamos discutir na nossa conversa de hoje. Então basicamente eu vou convidá-los a uma viagem. A uma viagem pela galáxia celular. É lá nessa galáxia que está o nosso foco de estudo da aula de hoje. Certo? É lá que é o cerne da nossa aula de hoje. Depois nós vamos definir o que são os OGMs. Depois então nós vamos estudar um pouquinho a tecnologia do DNA recombinante. Que através dela então nós conseguimos produzir alguns organismos geneticamente modificados. Vamos ver o emprego dos OGMs, no caso aqui da heroína do diabetes. Aí nesse caso não é vilão, pode ser visto como heroína. Vamos ver a aplicação no controle biológico. No combate ao mosquito da dengue, de diversas outras doenças já bem conhecidas. E como identificar um transgênico, se na casa de vocês, vocês estão consumindo transgênico ou não. Depois então nós vamos para algumas curiosidades desse mundo recombinante. Acho que estou na frente, né? E depois então os benefícios, as aprovações de OGMs no Brasil. E o top 10 das áreas plantadas no mundo todo. Quem é que está produzindo bastante transgênico no mundo. E depois então nós vamos para as nossas considerações finais. Então vamos começar com a nossa viagem. A nossa viagem então hoje é aqui nessa galáxia. A galáxia celular. Certo? Nessa galáxia então nós temos diversos planetas orbitando essa galáxia. Essa galáxia todo mundo conhece. Se chama? Célula. Muito bem. Então aqui nós temos alguns planetas já bem conhecidos pelos cientistas. O planeta das mitocôndrias. O planeta do complexo de Golgi. O planeta do retículo endoplasmático. O planeta dos peroxisomos, dos desossomos. Certo? O planeta dos centríolos. E assim por diante. Certo? O nosso foco de estudo é esse planeta aqui. Que é o nosso sol da nossa galáxia. Como é o nome desse planeta? O núcleo. É lá dentro do núcleo então que nós vamos para a nossa viagem. Então nós vamos até o núcleo nessa galáxia. Então aqui no núcleo nós vamos entender e discutir o que é feito nessa galáxia. Porque essa galáxia pessoal é responsável pelo controle de todas as outras planetas. É como se fosse realmente o sol dessa galáxia. Ela que vai dar energia para os outros planetas. Então só algumas curiosidades bem pinceladinhas sobre esse planeta chamado núcleo. O núcleo pessoal, dentro dele tem o DNA. Que nós vamos aprofundar mais à frente. Aqui é uma curiosidade. Um DNA de uma única célula dentro do núcleo. Se nós esticarmos ele, ele vai dar quase dois metros de comprimento. Ou seja, é gigantesco. O corpo humano, nós temos de 10 na décima terceira células. Então nós temos dois vezes 10 na terceira metros de DNA. Muito DNA, né? E isso daria, pessoal, para nós irmos na Lua por 50 mil vezes. Ou seja, daria para fazer uma escadinha. E tudo isso está concentrado em cada um de nós. Dois metros de DNA. É muito, né? Bastante. E aqui, só para vocês terem noção, pessoal. Nós temos a bactéria que é muito estudada, que é a Escherichia coli. E ali o DNA dessa bactéria é extravasado. Olha só, tudo isso aqui é DNA. Ou seja, tudo isso tem que estar extremamente compactado dentro da célula, né? Ou do núcleo, no caso dos eucariotos, ou nos procariontes, que são as bactérias. E como será que isso tudo está bem novelado lá dentro? Isso também nós veremos hoje. E a partir daqui, já começando a introduzir um pouco o nosso assunto, eu trouxe uma frase aqui, acho que dá para todo mundo olhar, que é do pequeno príncipe, que o Esupére já dizia, o homem é, acima de tudo, aquele que cria. Então nós conseguimos criar os OGMs, os organismos geneticamente modificados, a partir desse planeta chamado núcleo, que lá dentro dele, então, compreende a molécula de DNA. Então só para nós nos localizarmos, né, aqui no nosso tempo. Aqui está o nosso planeta, estudado na aula de hoje, que é o planeta núcleo. E dentro dele, então, aqui o núcleo, aqui a célula, nós temos então o nosso DNA, o nosso material genético. Quando nós encontramos o nosso DNA na forma de cromossomo, ou seja, o DNA está bem compactado, está na sua compactação máxima, os dois metros estão enroladinhos, como um novelo de lã, certo? Então se nós pegamos a ponta do novelo de lã e começamos a puxar devagarinho, então nós vamos, então, desenovelando essa estrutura. Estão acompanhando? Tranquilo, né? Então aqui nós vamos ter as diversas estruturas e componentes presentes nesse DNA. Então aqui nós temos a estrutura do DNA composta por DNA e pelo núcleo somo, que são as estonas, são proteínas que vão enovelando o DNA. O DNA vai se enrolando nessas proteínas e vai compactando-se. E aqui está mais destacado, pessoal, é o gene. Alguém sabe o que é gene? Sabe? Gene, então, nós vamos também ver mais no próximo slide, se eu não me engano, é onde está a mensagem para dar uma determinada característica, certo? E quando nós trabalhamos com OGMs, nós vamos manipular justamente o gene. Olha que legal. Então, por exemplo, como é o teu nome? A Gabriele, por exemplo, tem uma expressão. De um determinado gene fantástica. Eu quero aproveitar essa produção dela, que ela produz muito bem em grandes quantidades, para produzir em outro organismo. Então coleto justamente o DNA da célula e o gene que vai produzir essa determinada molécula. E aqui mais destacado, então, nós temos os nucleotídeos. Os nucleotídeos nós chamamos que é o nosso alfabeto molecular. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Porque nós temos um código genético, que podemos chamar de alfabeto molecular. E o nosso alfabeto molecular, quantas letras tem? Só quatro. Que são as nossas bases nitrogenadas. Aguanina, citosina, adenina e timina. Então as quatro letras, G, C, A, T, é o nosso alfabeto molecular. E digo mais, só com esse alfabeto molecular, pessoal, só com essas quatro letrinhas, nós podemos construir, entre aspas, claro, palavras, que são, com elas nós podemos formar frases, e assim nós podemos nos comunicar. Isso é o nosso código, o nosso código genético. Todos os seres vivos que a gente conhece, tem essas quatro letrinhas, que é, que são o alfabeto molecular. Com essas quatro letrinhas, pessoal, nós temos uma linguagem que é universal. Todo mundo entende. Beleza? A combinação dessas quatro letrinhas, então, é que vão originar as proteínas, as moléculas, e vão dar vida para a galáxia que nós estamos aqui estudando, que é a galáxia celular. Beleza? Então, nós temos uma linguagem universal, e nós usamos para nos comunicarmos, né, isso empiricamente, nós utilizamos somente essas quatro letras do nosso DNA. Aqui, só para nós entendermos melhor, a timina faz sempre pareamento com a base adenina, certo? Através de duas pontes aqui de hidrogênio, em vermelho, e a citosina com a guanina, com três pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, então, é que vão dar a estrutura do DNA. Essa estrutura mais côncava. Então, esse alfabeto molecular é entendido por todos os organismos vivos. E isso, sim, pessoal, quando a gente ouve falar em código genético, é o código genético. Então, como eu comentei, como é o teu nome de novo, esqueci, a Gabriela e o G, é G. O G e a Gabriela, e todos nós aqui, nós temos variação na expressão dos genes no nosso organismo. É isso que vai dar a nossa diferença e a nossa variabilidade. Então, os genes são expressos em intensidades diferentes, mesmo dentro da mesma espécie. Então, todos nós aqui somos na mesma espécie, porém, com expressão gênica diferente, em termos de intensidade. Então, olha aqui, tudo isso vai dar a diferença e a diversidade que nós temos no mundo hoje, falando somente em seres humanos. Então, por exemplo, alguns vão expressar mais melanina, outros vão expressar mais o gene de olho mais escuro, de olho mais claro e assim por diante. E a transgenia, quando nós falamos de transgenia, o que nós fazemos? Nós pegamos justamente a característica de um determinado gene e colocamos para dentro de um outro organismo. Então, nós pegamos de uma espécie, pode ser da espécie humana, e colocamos, por exemplo, para dentro de uma bactéria. Para a bactéria produzir uma determinada molécula, uma determinada proteína. Podemos colocar para dentro, por exemplo, do Saccharomy cerevisia, que é o fungo do pão, do vinho, certo? Então, e o importante é que não precisa de compatibilidade sexual, porque nós estamos trabalhando apenas com o gene. Só que, na natureza, já existem recombinações, certo? Que também vão ser bastante comuns. Por exemplo, pessoal, material genético de duas espécies diferentes. Perdão, espécies não, de duas origens diferentes. Quando nós temos o material genético, vocês, o G, tem material genético de quem? Do pai e da mãe. São de origens diferentes que estão originando o G, certo? O que mais? Na natureza, o DNA, ele é muito recombinado. Um exemplo aqui é no processo de meiose, né? Que nós temos, então, o alinhamento aqui dos cromossomos homólogos. Eles trocam mensagens entre si, certo? E aí nós temos, então, a variabilidade nos nossos gametas. Tanto no espromotozoide quanto no óvulo. Outro processo. Quando há fusão dos pronúcleos lá do espromotozoide com o núcleo do óvulo. Ali vai ocorrer recombinação. Também entre as bactérias. Quando elas estão conversando entre si, entre aspas, por meio de conjugação, elas trocam o material genético. Isso acontece na natureza. Quer a gente queira ou não, certo? E quando nós falamos, então, em manipulação genética, pessoal, literalmente, nós conseguimos manipular o DNA. É isso que a gente faz no laboratório, por exemplo, de biotecnologia. A biotecnologia, pessoal, então, significa qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, né, vivos ou seus derivados para fabricar produtos ou processos para um determinado fim. A biotecnologia já surgiu na década de 80 e pouco, se eu não me engano, em que um pesquisador colocava micro-organismos em beterraba e dava para os porcos comerem, para os porcos terem mais ganho de peso, por exemplo. Então, ele já estava fundando o termo biotecnologia. Então, a biotecnologia emprega diversas áreas. Da biologia, da química, da engenharia. Então, qualquer profissional hoje graduado que tenha interesse em trabalhar com biotecnologia, pode trabalhar. Seja na área da saúde, ou na área da indústria, na área de fármacos, e assim por diante. Quando a gente fala em OGM, façam um teste. Cheguem em casa, peguem o pai e a mãe, ou o tio, a avó, e perguntem. O que vocês acham dos organismos geneticamente modificados? Será que eles vão assustar? Provavelmente, eles vão relatar algo do tipo uma super galinha, por exemplo, né? Uma galinha dinossauro. Ou, a grande, entre aspas, a grande vilã do mundo da engenharia genética, que é a Monsanto, que produz bastante milho transgênico. Será que nós imaginamos as criancinhas lá em laboratórios sendo testadas? Ou nós imaginamos, aqui, conversando aqui o anjinho com Deus, Senhor, descobriram o código genético humano. Aí Deus falou, hackers, vão ter que mudar a password da sequência genética. Ou ainda, né, uma super galinha substituindo os cavalos na agricultura. Será que é isso? Ou então, um milho que vai sair correndo atrás do agricultor. Quando a gente fala em OGM, a grande parcela da população imagina isso, porque a internet tem muito dessa informação. E realmente assusta pra quem vê. Ou a gente imagina um ser humano, mais ou menos... Nossa, que horror! Será que nós ficaremos assim, pessoal, consumindo? Ó, lembrem, pessoal, 80% de vocês, mais ou menos, levantou a mão que consome transgênico. Já pensou? Será que nós vamos ficar assim? Ou será que vai ser um pássaro cachorro? Tem mais um exemplo aqui. Esse aqui é legal. Um cachorro com cara de humano. Será que é possível? Ou um macaquinho com cara de cachorro? Esse aqui é dócil. Esse aqui é bonitinho, né? Posso passar? E também vão existir aquelas pessoas... Vão existir as pessoas que vão imaginar, então, uma super vaca, por exemplo. Esse pode ser mais convincente. Em que nós vamos ter o melhoramento genético pra uma melhor produção de vitaminas, né? Presentes no leite, produção de cálcio, de ferro. E, inclusive, no melhoramento da carne. Certo? Então, vocês façam esse teste, que vai ser bem legal, hein? Do que as pessoas pensam a respeito dos OGMs. Só pra gente se localizar em termos temporais, só um histórico rapidinho. Olha só a biotecnologia, quando que ela surgiu? Seis mil anos antes de Cristo, já se produziam bebidas alcoólicas pelos sumérios e babilônios. Dois mil antes de Cristo, panificação e bebidas pelos egípcios e gregos. Isso tudo já era processo industrial. 1875, depois de Cristo. O pasteiro, então, ele traz a fermentação pelos micro-organismos. Certo? O pasteiro vai provar que uma carne pode ser decomposta através de outros seres vivos. Depois, entre os anos de 1880 e 1910, já surgem, então, as indústrias, a fermentação industrial, produção de álcool e de vinagre. Em 28, pessoal, é recente, foi ontem. O Fleming traz a descoberta da penicilina. Isso aqui foi um marco muito importante. Todo mundo já ouviu falar do Fleming, né? Da penicilina. Ele fez o quê? Ele tinha uma bactéria, uma placa de bactérias do gênero Staphylococcus. Staphylococcus nós temos na nossa cavidade bucal. Ele tinha essa bactéria nas placas. Ele saiu de férias. Quando voltou, tinha um fungo lá, em cima da placa dele. Um fungo bonito, inclusive. Que ele estudou e viu que era o penicilium. Penicilium notato. Certo? Então, ele isolou a penicilina desse fungo e tratou, principalmente, acho que na Segunda Guerra, os soldados contra essa bactéria e contra outras bactérias. Então, a penicilina foi um antibiótico que revolucionou a época. Seguindo o nosso histórico, entre os anos 40 e 50, começa-se a produção de antibióticos. Em 53, o Watson e Crick e a Rosalind Franklin descrevem, então, a estrutura do DNA. A partir dessa definição e da descoberta do DNA, isso já vai se aproximando um pouco mais da nossa realidade hoje. Porque com o conhecimento da estrutura, nós podemos começar, então, a pensar em manipular geneticamente os organismos. 71 e 73 é que esse cara aqui, que eu falei pra vocês, o exemplo da PT Raba lá pros porcos, que ele dá, então, início à engenharia genética e sugere o termo biotecnologia. Em 82, pessoal, ontem, né? Vocês são da década de 90? Não? 2000? 2000? Bom, eu sou do final da década de 80, tá bom, então. Lá começa-se, então, a produção da insulina humana. Todo mundo aqui, não precisa nem perguntar pra levantar a mão, eu tenho certeza que conhece a insulina humana, correto? Pra que que ela é usada? Pra diabetes. 2012, pessoal, agora sim, né? Foi ontem. Se descreve uma nova técnica que está revolucionando a medicina, que é a técnica do CRISPR-Cas9. Que é uma técnica que consegue editar a molécula do DNA, tirar, deletar ou inserir informações ali pra dentro. Inclusive, poder-se ir a fazer um acompanhamento de embriões, os chineses tentaram fazer isso. Que é retirar um gene, por exemplo, a... Esqueci de novo. A Gabriela, ela tá lá na forma embrionária, se descobre por técnicas de sequenciamento, por exemplo, que ela vai ter uma doença X. O que que se tentou fazer? Através dessa técnica, retira esse gene que vai dar a doença nela, e coloca um gene saudável ali pra dentro. E a Gabriela nasce com 100% de saúde ótima, por exemplo. Só que a técnica, ela foi eficiente só em 20%. Então, ainda precisa-se de muito estudo nessa linha. Mas é um tema também bastante polêmico, que a gente pode discutir numa outra oportunidade. Seguindo, então, aqui, a era genômica, a partir daqui, mais ou menos, da década de 50, com os avanços tecnológicos, permitiram, então, o desenvolvimento de vacinas, de testes diagnósticos e de melhoramentos na indústria e na agricultura. Vamos lá agora. OGM. Assusta um pouco esse nome, né? São organismos em que as características tenham sido alteradas por meio da engenharia genética. Então, OGM, pessoal, nós podemos introduzir uma informação, podemos remover, modificar, tudo isso a nível de genoma. Então, quando nós chamamos um alimento que é geneticamente modificado, são alimentos que são compostos por organismos geneticamente modificados ou seus derivados. Então, acho que agora é exemplo. Ah, isso aqui é importante, pessoal, se puderem notar. Todo transgênico é um OGM. Só que nem todo OGM é um transgênico. Confuso? Transgênico, pessoal, o que que é? Eu pego o gene, por exemplo, da Gabriela e coloco pra dentro de uma bactéria produzir. Então, é um transgênico, esse transgênico, essa bactéria, é um OGM, um organismo geneticamente modificado. porque eu tive que mudar o gene lá pra colocar o da Gabriela. Só que nem todo OGM é um transgênico. Porque um OGM pode ser por meio de cruzamentos e de uma seleção. Por exemplo, eu tenho os melhores porcos na propriedade, vou pegar aqueles bem bonitos e vou cruzando. Eu tô tendo um OGM também. Só que ele não é transgênico. Então, aqui nós vamos aprofundando um pouco mais. Se os transgênicos são, de fato, os mocinhos ou os vilões na década 2000, então, que são todos vocês. Só pra ficar bem claro, pessoal, pra quem ainda tá com dúvida, nós, com a engenharia genética, nós conseguimos isolar os genes e introduzir em outros organismos. Por exemplo, eu tenho uma maçã e uma cebola. Eu vou pegar o DNA da maçã e aqui na cebola tem um gene, gene todo mundo já aprendeu, que previne o aparecimento de bolor na cebola. é o aparecimento de fungo. Então, nós conseguimos pegar esse gene, que dá essa resistência ao bolor, e colocar dentro do DNA da maçã. Olha que fantástico. E aí, depois de alguns cruzamentos, então, nós conseguimos uma maçã que é resistente ao bolor do pão. Conseguiram captar a ideia principal? É essa a ideia. Então, aqui nós temos alguns alimentos geneticamente modificados que nós consumimos praticamente direto, né? Por exemplo, salgadinho, tem muito salgadinho que é transgênico. Traquinas, esse outro salgadinho aqui, farinha de pão, esses outros produtos aqui são tudo transgênicos. Olha só. Sabiam? Não, né? Sim? É? Como que você sabia que era transgênico? Porque tem esse T aqui. Cheguem em casa e olhem nos salgadinhos, tem esse T aí. T de transgênico. Tá? E aqui, pessoal, um outro organismo que foi sendo cultivado ao longo dos anos por meio de seleção, de cruzamento. Olha como era o tomate, pessoal. O tomate ancestral. Pequenininho. Tá vendo? Através de cruzamentos, então, de seleções, nós temos hoje o nosso tomate. Maior um pouquinho. Será que o tomate que nós consumimos é transgênico? De 10 mil anos atrás, por exemplo, dos nossos bem ancestrais. Tá? Aí se vai cruzando. O milho, por exemplo, que nós conhecemos hoje, ele não era daquele tamanho. Ele era bem pequenininho, chamava de teocinto. Certo? Com o tempo, então, vai se cruzando, vai se adaptando, vai melhorando e hoje nós temos o milho que nós conhecemos. Você sabia que o melhoramento genético de plantas está presente em nosso dia a dia? Pois então, muito do que comemos hoje não existiria sem ele. O melhoramento surgiu há milhares de anos, quando começamos a domesticar plantas. Selecionando as melhores variedades, os agricultores da antiguidade contribuíram para transformá-las em alimentos mais saborosos, nutritivos e resistentes. Muitos anos depois, cientistas como Gregor Mendel descobriam como as características são passadas de uma geração para outra, fundando as bases da genética. Com o passar dos anos, diversos pesquisadores ampliaram esse conhecimento. O século XX trouxe avanços incríveis na compreensão da genética, a descoberta do DNA, do código genético e de como interpretar os genomas. E cada uma dessas descobertas facilitou o melhoramento na agricultura. Hoje, nosso conhecimento de ciência no campo é muito maior, mas surgiram outros desafios, como a disseminação de doenças e pragas que afetam as plantas, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas e o aumento da população mundial. Por isso, os pesquisadores trabalham para desenvolver plantas que ajudam os produtores a enfrentar esses desafios. Graças a esse conhecimento, agora sabemos como o melhoramento genético funciona em nível molecular. Quando os cientistas combinam genes de duas plantas da mesma espécie, suas descendentes ganham características de ambas. Mas, por meio de cruzamentos convencionais, os pesquisadores podem levar anos para desenvolver uma planta só com a característica desejada. Hoje, novas técnicas de adição genética permitem que os cientistas acessem o DNA da família de uma planta para adicionar, apagar ou substituir características usando os próprios processos biológicos das plantas. Exatamente como no melhoramento tradicional, mas com a precisão e eficiência da tecnologia moderna. Essa história mostra que a ciência sempre esteve ao lado dos produtores e consumidores. E o que vem por aí? Podemos esperar alimentos mais saborosos, nutritivos e resistentes a doenças e a falta de recursos naturais, produzidos de maneira ainda mais sustentável. Combinando as novas descobertas da ciência e o conhecimento acumulado por várias gerações, o melhoramento genético será essencial para enfrentarmos os desafios do futuro. Se vocês, pessoal, têm nas mãos de vocês, no laboratório de vocês de pesquisa, o poder de fazer uma planta transgênica, vocês fariam o quê? Resistente à falta de água, precisando pouca água, aumentando o consumo de alguma molécula, aumentando a composição de nutrientes. Quem concorda com o vídeo, levanta a mão. É bastante. Aqui, pessoal, olha só. Já ouviram esse filme aqui? Nossa, eu achei que ia trazer uma novidade. Quem não viu esse filme ainda, quem não assistiu, assista. No final do filme, eu fiquei um pouco com o pé atrás de comer depois carne. Não sei se vocês também ficaram. Mas aqui vai mostrar o quê? Em resumo, para não dar spoiler para quem não assistiu ainda. Uma empresa lá, X, faz o cruzamento de porcos e seleciona 26 porcos bem saudáveis e gigantes. E depois distribui para o planeta inteiro. Os 26, não é? Não, acho que só 10 que ficam e os 10 são distribuídos para o mundo todo. E aí, depois de 10 anos, a empresa vai lá pegar os porcos novamente para ver se fez um bom trabalho aquele agricultor. Esse porco é um OGM, mas não é transgênico. Certo? E aí, nós temos um porco aqui gigante, que é o Ocja, né? Ah, Ocja. E que vai trazer um pouco, um pouco, eu vi como uma crítica, né? Sobre essa questão de melhoramento genético. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. Certo? Parece um hipopótamo, né? Mas é um porquinho que é tratado no filme. Então, pessoal, o melhoramento clássico, que é o da Ocja, por meio de cruzamentos da seleção artificial, pode, então, gerar outras raças mais robustas, né? Conforme a necessidade da pessoa. Então, nós temos hoje diversas racinhas de cachorros, por exemplo, uns mais fofos que os outros. então, nós podemos, então, no geral, se a gente vai fazer um cruzamento, né? Nós escolhemos aquele porquinho, aquele animal mais bonito, não é? Pra chegarmos ao nosso, ao nosso animal aqui padrão. Certo? Dificilmente, né? Nós escolheríamos um animal um pouquinho peculiar, diferente, né? Então, isso é usado pessoal, né? Até hoje, pra seleção de equinos, por exemplo, de vacas produtoras de leite. Por exemplo, aqui no porco, né? Em relação ao filme. Antes, esse porco aqui tinha uma camada de gordura bastante espessa. Com o tempo aqui, nós conseguimos, então, reduzir em 35% a capa de gordura do suíno. E também aqui pra na pelagem, por exemplo, de ovinos. Os primeiros engenheiros genéticos, pessoal, foram dois caras que revolucionaram o nosso conceito de engenharia genética. Que esse cara aqui, o Stanley Cohen, certo? Ele começou o estudo com plasmídeos. Sabe o que é plasmídeo? Sim? Um DNA circular, né? Então, nós conseguimos manipular e fazer clonagens nesses plasmídeos, esses DNA circulares. Ele estudava isso. E esse outro cara aqui, o Boyer, ele era especialista em enzimas de restrição. Já vou explicar no próximo slide o que é isso, o que são essas enzimas. Então, em 72, no congresso, eles ficaram até altas horas da noite discutindo como juntar as duas técnicas. E aí, olha só o que eles inventaram, né? Ou descobriram. Que, juntando aqui o plasmídeo, que é o DNA circular, certo? Do Cohen. E juntando as enzimas de restrição, que são proteínas que têm a função de cortar o DNA em determinadas regiões, Então, eles poderiam cortar um DNA de uma espécie, por exemplo, da Gabriela, e colocar dentro de um plasmídeo, de um DNA circular. Isso é engenharia genética, tá certo? E aí, nós temos, então, um DNA que nós chamamos de DNA recombinante. Esse DNA, então, é colocado para dentro da bactéria, e depois isso é propagado, espera-se que se produza a proteína ou a molécula de interesse. Esses caras, pessoal, então, desenvolveram a tecnologia que até hoje é usada, a Cohen-Bauer, para fazer seleção, recombinação, transformação de novos genes em bactérias. São usadas até hoje essas técnicas. Todo mundo que vai trabalhar com biologia molecular, por exemplo, para manipular um organismo geneticamente, vai ter que trabalhar, no mínimo, com enzima de restrição e plasmídeo. A não ser que seja da área de bioinformática, que aí não precisa, não tem a prática. Não no caso de laboratório. E em 78, então, eles fundam a primeira empresa de biotecnologia do mundo, a Genentec. E olhem só isso, pasmem, dois anos depois, eles ficam multimilionários só com o desenvolvimento dessa técnica. E essa empresa existe até hoje, essa foto aqui eu peguei na internet, ela está bem forte ainda no mercado, aqui são eles já, mais idosos. Certo? Então, pessoal, com a manipulação genética, nós temos um novo organismo geneticamente modificado ou um transgênico. Alterado e com novas qualidades. E para isso, nós podemos produzir vacinas, recombinantes, podemos trabalhar no melhoramento animal. O que mais? Tolerância a herbicidas, que nós já falaremos um pouquinho se isso é legal ou não. resistência a pragas e também na indústria farmacêutica. Tudo isso é possível a partir da tecnologia do DNA recombinante. Tirou a foto? Olha só que legal isso aqui. Todo mundo conhece vagalume aqui, né? O vagalume tem uma proteína lá que é fluorescente, não tem? Será que nós podemos pegar o gene que produz aquela proteína fluorescente e colocar dentro de um outro organismo para ele ser fluorescente? Acham que é possível? Sim ou não? Sim. E olha só o que esses caras fizeram. um tabaco transgênico com o gene do vagalume. Lembram que eu falei lá no início que não precisa de compatibilidade sexual? Por quê? Nós estamos trabalhando com genes. E vocês lembram que o G... Ah, pessoal. O alfabeto molecular, ele é universal. Lembram? Então nós conseguimos trabalhar com esses genes, tirando de um organismo e colocando em outro. Outro exemplo, pessoal. Camundongos, expressando GFP. Então nós temos alguns camundongos aqui que foram positivos, verdes, né? E outros que não tiveram a inserção do gene, por exemplo, da GFP, que é uma outra proteína verde. Será que eles podem reproduzir, pessoal? Nós estamos trabalhando, por exemplo, nesses animais, geralmente a inserção aleatória. Ou podemos direcionar agora pelo CRISPR-Cas9. E sim, eles podem reproduzir. Tem que reproduzir. Certo? Aqui, no caso, eles estão testando. Provavelmente é um controle. Certo? Porque se eu estou produzindo proteína, por exemplo, da Gabriela, eu posso colocar esse gene da Gabriela em frame, né? Na mesma sequência, ou próximo dessa sequência da Gabriela, uma GFP. Já pensou, então? Eu posso produzir um gene da Gabriela numa bactéria e a bactéria fica verde. Certo? É claro, pessoal, que nós não vamos ficar produzindo, por exemplo, RUCs aqui. Né? Humanos verdes. porque não tem necessidade. Isso aqui é tudo para estudos de desenvolvimento e melhorias na indústria, né? Outro exemplo. Olha só, os porquinhos aqui, transgênicos, expressando proteína verde. Então, aqui nós temos, estamos olhando seis porquinhos, né? Cinco positivos com focinho verde e a pata verde. Então, aqui os pesquisadores colocaram o gene da GFP para dentro do núcleo lá do porquinho e viram para onde que aquele gene da GFP era levado. E nesse caso, ele foi conduzido para o focinho e para a pata. Mas esse porquinho aqui, ele só é visto assim, pessoal, quando a gente coloca a incidência da luz, né? No dia a dia, não dá para ver. Outro exemplo. Outro exemplo, quem tem aquário em casa aqui, pessoal? Olha, para quem tem aquário, existe também a proteína, peixes, por exemplo, expressando proteínas. Isso para a indústria de comércio. Então, nós podemos ter peixes vermelhos, peixes amarelos, expressando proteínas fluorescentes. Isso aqui, pessoal, logo que se descobriu a GFP, que se viu que isso era possível, né? Ser feito por técnicas de biologia molecular, que os pesquisadores começaram a testar e ver se realmente isso funcionava e funciona. Então, agora, rapidamente também, nós vamos discutir alguns exemplos de transgênicos e vamos chegar à conclusão se nós usamos ou não transgênicos. Certo? Já indo mais para o final. Pessoal, em relação a diabetes. aqui, então, aqui é um... No exemplo ali do expressão do GFP, são várias células daquele porquinho que receberam o gene. Toda célula que se reproduzir, porque aquele é implantado no núcleo, lá no início da gestação. Toda célula que passar adiante, que se reproduzir, formando duas, quatro, oito, dezesseis, todas elas vão passar o gene adiante. Só naquele porquinho. Isso não vai ser passado para o gameta, nesse caso. Porque ali não estava direcionado para a gameta, estava direcionado para a focinha ou para a pata. O genes rox, por exemplo, a família de 1 a 13, se eu não me engano, que são importantes aqui para na hora de fazer a digestão da pata, porque a nossa mão é coladinha no desenvolvimento. Então, os genes rox são importantes para ir digerindo aqui as células e abrindo a mão, para formar os dedos. Então, geralmente, não se estudam todos os 13 genes. se estudar um gene ou outro e vai se vendo o que acontece se eu deletar um gene, por exemplo, porque, pessoal, aqui eu só estou mostrando a produção de uma determinada molécula. Eu posso querer fazer, por exemplo, o bloqueio da expressão. O que acontece, por exemplo, se eu pegar um camundongo e fizer uma transformação nele genética para bloquear a expressão de um gene da família rox? E aí nós vamos conseguir ver. Será que acontece alguma coisa? Será que a patinha vai ficar grudadinha? E aí nós conseguimos descrever qual daqueles genes, daquela família de genes é importante ou não. Certo? E aí pode brincar e fazer combinações e transformações genéticas. Mas, geralmente, isso tudo é de forma mais isolada os genes. Então, pessoal, em relação a diabetes, todo mundo aqui conhece, é difícil não ter conhecido com diabetes. O Brasil, pessoal, é o quarto país que mais tem diabéticos. Certo? E agora, com 371 milhões de diabéticos, é o quarto país do mundo que mais tem diabéticos. Então, quem conhece a insulina aqui? A insulina, pessoal, é um transgênico. Sabiam? Não. Já? Quem é que produz a insulina que o diabético consome? Quem? Mas a insulina não é completa. Porque ela é naturalmente produzida pelo nosso corpo. Como é o teu nome? Graciela. A Graciela. Pessoal, eu sei que é produzida pelo pâncreas, mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando a insulina transgênica. A nossa não é transgênica, né? A nossa não. Mas a transgênica que o diabético tem problema de produção e que ele tem que ficar usando diariamente. Aquela insulina, quem é que produz? Bactérias. Bactérias. Então, é a insulina que a coli que produz. Certo? Então, nós temos basicamente dois tipos de diabetes. O tipo 1 não produz e matava até 1921. E o tipo 2 em que o paciente, a pessoa, produz em pequenas quantidades ou em quantidades insuficientes. Então, até 82, mais ou menos, as pessoas tinham que consumir, os que não produziam ou tinham problema de expressão da insulina, tinham que usar insulina produzida por animais domésticos. Por exemplo, por insulina de suínos. Só que muitas pessoas desencadeavam alergias e era ruim a forma de isolar essas insulinas do suíno. e isso, então, dava efeitos adversos, inclusive alergias nesses pacientes. Então, pessoal, quem conseguisse produzir uma insulina por um transgênico, isso era uma mina de ouro, porque nós podemos pegar, por exemplo, o gene da insulina da Gabriela, que produz muito bem insulina, e colocar para dentro de uma bactéria para a bactéria produzir insulina. Certo? E é isso que acontece. Em 82, essa empresa aqui, a Eli e Lili, começam a produzir insulina recombinante com licença da Genentec. Lembram da Genentec? Dos caras lá, né? Do plasmídio e da enzima de restrição. Então, a insulina, pessoal, ela vai regular os níveis de glicose e a captação de glicose pelas células do pâncreas. Então, aqui, rapidamente, né? O estômago vai digerir os alimentos, vai converter o alimento em glicose, em açúcar, e se essa glicose vai cair na corrente sanguínea, correto? Depois, o pâncreas produz a insulina e a insulina funciona, basicamente, como uma fechadura, certo? Para que a glicose consiga penetrar dentro da célula, então, e dar energia para aquela célula. E hoje, até hoje, a insulina é produzida de forma recombinante, certo? O Brasil já produz pela Lili. Lili, L, é a empresa que produz. Aqui no Brasil, quem está produzindo, se eu não me engano, é a Fiocruz, é a insulina recombinante. Então, pessoal, para os diabéticos, a insulina é herói ou é vilã? Herói, né? 100% de concordância. Como que ela é produzida? Todo mundo já está sabendo tudo de tecnologia do DNA recombinante, então, vai ficar fácil entender. Nós temos o DNA aqui da célula do pâncreas isolado da Gabriela, que é a nossa... a nossa cobaio, né? Aqui do nosso experimento. Então, nós pegamos as células do pâncreas da Gabriela, isolamos o gene que produz a insulina e, por meio de técnicas de enzimas de restrição, nós clonamos esse gene da Gabriela aqui nesse plasmídio e colocamos, então, para dentro da bactéria. No caso, a Escherichia coli. Essa bactéria aqui, em tanques, né? De fermentação, começa a produzir a molécula insulina dentro dela. Depois, então, por técnicas de purificação e de extração, nós matamos, né? essa bactéria e isolamos e purificamos somente as moléculas de insulina. E é isso que o pessoal que tem diabetes utiliza. Que legal, né? Outro exemplo de utilização de biologia molecular é o fato de controle biológico. Agora já está indo mais para o final, está mais fácil. Já ouviram falar nessas bactérias aqui? Bacilos esféricos e bacilos turigensis. Não, não é lactobacilos. É diferente do lactobacilos. Aqui são bactérias, pessoal. Dois gêneros de bactérias que se sabe produzem esporos. São as bactérias do gênero bacilos e do gênero clostridium. Essas bactérias produzem um cristal. Aqui é o bacilos esféricos produzindo um cristal e o bacilos turigensis produzindo um cristal. Já pensaram que os pesquisadores pensaram aqui e isolaram esses cristais. O que nós poderíamos fazer, pessoal? Esses cristais, eles têm atividade de causar poros no intestino, por exemplo. E podem levar à morte, por exemplo, de mosquitos, de larvas por asfixia. E se nós pegarmos esse... Porque... Se nós pegarmos no DNA o gene que produz o cristal e colocarmos para dentro de algum organismo para produzir esses cristais. Ou já pensaram se eu pegar esse gene que produz o cristal proteico e colocar para dentro de um milho, o milho vai se tornar resistente. Ou ele vai matar um inseto que está consumindo ele. Porque na hora que consumir, o cristal vai estar lá dentro do milho, dentro das células do milho, a larva morre. Será que é isso que se faz? Aqui é só mostrando a bactéria com os cristais. Aqui os cristais isolados, diferentes tamanhos e formas. Só que, para fazer isso, nós precisamos de um taxi. Nós precisamos de uma outra bactéria que carregue isso para dentro da planta. E quem é que faz isso, pessoal? É essa bactéria aqui que causa tumor em planta. Que é a bactéria chamada de Agrobacterium tumefacens. Essa bactéria aqui, ela consegue penetrar a célula da planta e colocar um DNA, um material genético, para dentro da célula da planta. Olha aqui o exemplo aqui. Aqui em roxo, nós temos o Agrobacterium. E aqui a célula da planta. Então, nós combinamos que íamos colocar o gene que produz o cristal para dentro dessa bactéria, correto? Então, essa bactéria está aqui com o nosso T-DNA. Esse T-DNA aqui, então, pessoal, através de proteínas de virulência, vai carrear esse nosso gene para dentro da célula da planta. E esse gene aqui, produzindo a proteína inseticida, por exemplo, é integrado no DNA da planta. E isso que se faz, então, nas lavouras, por exemplo, de cana de açúcar, de milho e de soja transgênicos no Brasil e no mundo. É essa técnica mais utilizada. de passar... Deixa eu ver... Então, não teria como passar o DNA de um ser vivo, uma bactéria, por exemplo, para uma planta direta. Teria que ser para uma bactéria mesmo. Sim, nesse caso aqui, nós estamos usando essa bactéria. Aqui é uma técnica. Certo? Uma outra técnica é eu posso pegar o DNA, partículas de ouro e dar como se fosse um choque na folha. Pego a folha da planta e dou um choque por balística. Também pode ser por essa outra técnica. A mais utilizada e mais comumente disseminada é via agrobactério. No meu doutorado, para transformar o fungo, eu usei agrobactério. Então, ela é ótima para transportar DNA de dentro dela para outro organismo, seja planta, seja fungo. Então, pessoal, em 94, se começou o trabalho com plantas transgênicas. Então, se desenvolveram plantas tolerantes a herbicidas, plantas resistentes a pragas, a vírus, fungos, plantas com retardo no envelhecimento, com produção de hormônios de crescimento para serem plantas mais robustas, maiores. Um exemplo aqui de uma planta transgênica. Olha só. Eu sou de um lugar que é muito seco, por exemplo. Então, eu vou transformar, vou produzir uma planta que é resistente a seca. Então, aqui é uma planta que não é transgênica, olha só como ela tem menos resistência, e as plantas aqui transgênicas com maior resistência a seca. Outro exemplo aqui, pessoal, para fungos, para vírus, para insetos, eu posso desenvolver, nós podemos desenvolver tudo isso com biologia molecular e biotecnologia. Lembram aquele exemplo que eu dei lá das proteínas do cristal? Então, nós podemos, aquelas proteínas do cristal podem matar essa larvinha aqui. Elas são inseticidas para essa larva. E essa larva aqui, ela é bastante comum nas lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo. pensando nisso, se criou um banco mundial de sementes. Porque começou-se, aqui já pode ser um contra aos transgênicos, começou-se a produzir tantas coisas transgênicas e plantas transgênicas que um laboratório lá da Noruega, o país da Noruega, propôs a construção de um banco mundial de sementes. Inclusive, o Brasil contribuiu com várias sementes orgânicas para colocar dentro desse lugar. Se acontecer alguma coisa, uma catástrofe no mundo, lá é onde estão guardadas as sementes do mundo todo. Então, olha aqui o banco mundial de sementes. Eu trouxe para vocês darem uma olhada, que é bastante interessante. Aqui é só a ideia do banco, certo? Ele é escavado aqui na montanha, tem diversas salas, só tem uma entradinha aqui. É extremamente a segurança rigorosa, certo? Lá dentro. Lá dentro a temperatura é de menos 18 graus. Aqui é uma foto do Google Maps, como é que está atualmente lá, né? Aqui é dentro do banco de sementes, já tem mais de 864 mil variedades de sementes lá dentro. E aqui é uma outra foto só para mostrar isso, certo? Então, se um dia nós tivermos uma catástrofe e se perder tudo, nós temos onde buscar o original, por exemplo. Aqui é só mostrando um retardo no amadurecimento, por exemplo, de tomates. Aqui nós temos os tomates transgênicos. E aqui o tomate que não é transgênico, controle. Olhem só em questão de amadurecimento, então de 20 a 45 dias. O tomate que não é transgênico, ele morreu muito mais rápido do que o tomate que é transgênico. Esse tomate, ele era um tomate transgênico, foi produzido em 94, certo? É o primeiro transgênico comercializado, só que ele saiu do mercado três anos depois, porque o custo de produção era muito alto e a Monsanto também comprou a empresa e não comercializou mais esse tomate. Aqui é um exemplo, pessoal, daqui de São Paulo. Já está acabando. Por exemplo, a broca transgênica causa prejuízo de 5 bilhões e compromete 521 mil hectares de canaviais no país. Essa larvinha aqui. Então ela adora uma cana, ela consome a cana, degrada a cana. Então, nós podemos produzir, por exemplo, uma cana que é transgênica. Então isso aqui saiu na revista da FAPESP do mês passado, que o título da matéria é aviais mais resistentes, variedade de cana-de-açúcar transgênica desenvolvida por empresa de Piracicaba é aprovada para plantio. O que eles fizeram aqui? Como que foi feito isso? Pegaram o gene lá, das proteínas inseticidas, os mais estudados são os da família Crai, certo? Pegaram do pacílio turgense só o gene da família Crai, colocaram aqui com partículas de ouro e por meio de choques e balística inseriram o gene de resistência, desculpa, o gene que é proteína inseticida no genoma da cana-de-açúcar e essa cana, então, ela ficou resistente a esses insetos. Então os insetos se alimentam e acabam morrendo. Ele mata a cana, né? Quem luta também contra isso é uma mosca que ele solta no meio do canavial, né? Aqui eu acho que é um contra que eu traria, pessoal. É que, por exemplo, a Monsanto produz muito transgênico. Por exemplo, o milho BT, que é o BT de bacilos turgenses, que também é usando as proteínas Crai. Só que a Monsanto também criou um milho que é resistente ao glifosato. Se vocês pensarem na internet, o glifosato pode causar câncer, em diversos países é proibido o uso desse herbicida. Só que se há uma empresa desenvolver um milho que é resistente a esse herbicida, ou seja, eu posso usar em grandes quantidades que esse milho não vai morrer. Vai matar tudo que está na volta, menos o milho. Só que nós acabamos consumindo esse milho muitas vezes com resquícios, né? Ou com glifosato. Nesse caso, é um contra. O transgênico é um vilão nesse caso. Concordam? Então tudo vai depender de quem? Dos interesses econômicos, da boa índole de quem está fazendo, né? Recentemente, vocês viram na mídia também uma arma contra o mosquito Aedes aegypti. O que fizeram, pessoal? Pegaram os genes também, certo? Para a produção de uma proteína que leva os mosquitos à morte, os descendentes, né? Colocaram esse gene para dentro de embriões de mosquitos machos. Esses mosquitos, então, foram isolados, que são os que estão em azul. Esses mosquitos, então, eles foram soltos na natureza para procriarem com as fêmeas. E os seus descendentes, dependendo do que vai carregar aquele gene, aquela sequência, vai morrendo. Então diminui bastante a população de mosquitos em áreas que são endêmicas. Isso já foi testado? Já. Por exemplo, aqui nós temos um mosquito que é transgênico, então, né? Uma nova arma contra esse mosquito. E os outros amiguinhos dele comentando esse mosquito é mutante. Só que, o que aconteceu? Foi testado aqui, pessoal, nessas cidades e reduziu bastante, né? 79% da redução do número de mosquitos. Aqui, 80%, 93%, 81%. Aqui nas Ilhas Caimã, reduziu 82%. 72%. Ou seja, mais uma coisa boa da questão de produção de transgênico. Então, pessoal, é importante que todo transgênico seja regulado. Tem que informar para a pessoa que vocês estão consumindo um transgênico. Tem a letra T. Isso existe uma lei federal para o consumidor saber o que ele está consumindo, é importante. Tem essa portaria aqui do Ministério da Justiça também, caracterizando aquele símbolo lá do T, o triângulo em amarelo, que é esse T aqui. E aqui são os produtos. Se vocês olharem o óleo, por exemplo, na casa de vocês, ele provavelmente vai ser transgênico, porque a soja, se for de soja, a soja que foi utilizada, ela é transgênica. Tem a lei de biossegurança, então, pessoal, não dá para sair fazendo qualquer coisa que bem se entender. Então, existem leis e normas para se fazer OGM. Tem aqui o artigo encarterizando um organismo, um OGM, que é um organismo em que o material genético, o DNA e o RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica. E tem também os órgãos que regulamentam isso, que é, por exemplo, o CTN-Bio, que autoriza ou não uma determinada linhagem a entrar no mercado ou não, que é a Comissão Técnica de Biossegurança. E vocês podem acompanhar também aquele videozinho que eu trouxe lá no começo, desse conselho aqui de informações, que é justamente para trazer novas informações da área de biotecnologia. E só para terminar aqui, são algumas curiosidades. O Brasil, pessoal, é o... Ah, não, não é agora. Desculpe. É o próximo. Só para mostrar aqui em relação à biotecnologia, mostrando agora a parte dos heróis também, se não tivesse biotecnologia, precisaria de 19 milhões de hectares para plantar para obter a mesma produção. Uma área equivalente ao tamanho do Paraná. Além disso, pessoal, 18 mil pequenos agricultores se beneficiaram de OGMs no mundo. Porque se eu tenho um OGM para disponibilizar na minha lavoura, de cana, de milho, que não precisa usar herbicida ou que precisa usar em pouquíssima quantidade, eu vou querer comprar aquele OGM. Também, pessoal, isso aqui é interessante. A adoção de transgênicos gerou uma redução de 26 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. O mundo todo. Porque aqui são dados do mundo todo. E também, pessoal, uma área que, esses 26 milhões de toneladas que estão se diminuindo de poluição, é equivalente a 12 milhões de carros retirados das ruas por ano. Então, sim, tem uma contribuição bastante interessante. Em termos de top 10, os países que mais produzem transgênicos, esses dados são do ano passado, o Brasil só está perdendo por os Estados Unidos. 49,1 milhões de hectares plantados, principalmente algodão, soja e milho. E agora vai começar a produzir, então, a cana transgênica pela canavieira, lá de Piracicaba. Em relação às considerações finais, então, o nosso penúltimo slide é falando que a biotecnologia, pessoal, está presente para ajudar. Então, nós vimos hoje a importância da biotecnologia na cultura de células e tecidos, na parte de clonagem de uma determinada sequência gênica, para transformação genética, utilizando micro-organismos na agricultura, também na produção de vacinas. A vacina da dengue, quem tomou a vacina da dengue aqui, pessoal? Levanta a mão. Foi produzida de forma recombinante. Já pensaram nós desenvolvermos uma vacina comestível? Já pensou comer alface e ficar imune a uma doença? Seria legal também, né? Então, isso pensando mais no futuro. Espera aí, pessoal, está terminando. E vimos também o emprego, vimos o emprego da biotecnologia na produção de fármacos e também em fermentações industriais. Depois, se alguém tiver interesse em saber como que acontece aqueles mecanismos lá da larva, eu até trouxe aqui, mas não há necessidade de mostrar em função do tempo, mas eu posso mandar por e-mail para quem tiver interesse. Então, eu gostei bastante da palestra, mas eu tenho uma pergunta. Você falou em relação aos agricultores que preferem os organismos criaticamente modificados, mas é que tem muitas notícias que têm saído atualmente da Monsanta que têm fechado fazendas porque perceberam que tinham seus organismos. Muitas fazendas que não usaram o dele por polinização, desse tipo, acabou chegando esses genes nela. Então, fecharam muitas fazendas já, fazendas que não pretendiam usar. Qual a sua opinião sobre isso? Porque, querendo ou não, eles estão deixando poucas opções para a gente. Eu acho que, pessoal, não tem como nós fugirmos do transgênico. Quer dizer, desculpa, tem como fugir, que é consumindo os alimentos orgânicos. Inclusive, tem muita gente produzindo alimento orgânico e revendendo isso. Certo? O que a biotecnologia deveria trazer de benefício é, por exemplo, nós temos, às vezes, desastres ambientais, queimadas, certo? Às vezes, chove, granizo, destrói uma plantação inteira. Claro que aí são questões ambientais. Não tem como prever. Só que, produzir um organismo geneticamente modificado, a única coisa que se pretende fazer é que ele seja o maior... Por exemplo, nós vamos na feira comprar tomate, pessoal. É difícil alguém querer um tomate que seja desse tamanhozinho, pequenininho. Nós queremos, geralmente, aquele tomate bonito, vermelho. Então, se nós modificarmos o DNA do tomate para ele ser bonito, maior, nós só estamos alterando o gene que dá tamanho para o tomate. em teoria, ele não tem razão nenhuma de causar um problema para a minha saúde ou para a tua, certo? O que preocupa, o que preocupa, na minha opinião, é se a gente produz um milho, nesse caso que eu dei da Monsanto, que é um tema polêmico, que é resistente a um determinado herbicida. Aí, sim, eu acho que é um problema. Só que aí são as nossas leis, são as nossas culturas de aceitar, por exemplo, esse tipo de coisa. Existe, não sei se vocês viram também, há uns cinco anos atrás, em que, não lembro a empresa, ah, lembrei, Aracruz Celulose, já ouviram falar? Já? Tem uma empresa que se chama Aracruz Celulose, que produziram eucaliptos, ou produzem eucaliptos transgênicos. E esses eucaliptos, eles são modificados geneticamente para produzir maior quantidade de celulose. Para fazer folha, por exemplo. Certo? Só que esses eucaliptos, que são transgênicos para produzir maior quantidade de celulose, eles também consomem grandes quantidades de água, quando comparados com os eucaliptos não transgênicos. Então, e lugares em que essa empresa se instalou, vocês podem procurar isso na internet, virou deserto. Porque o eucalipto consumia muita água. Então, aí, nesse caso, isso é bom ou ruim? É ruim. Certo? Porque aí está se visando apenas a questão econômica. Então, quando a gente vai pensar em biotecnologia, depende um pouco do interesse das empresas e da questão ética. Mas, um dos principais problemas da terapia gênica em humanos seriam os vetores. Eles têm material genético e o material genético deles, junto com o nosso material genético, vai saber o que pode acontecer. do mesmo jeito com os alimentos. Então, teria consequências se alimentar de alimentos transgênicos. Não sabemos o que ele pode causar no nosso material genético e no que ele pode causar nos nossos descendentes. A Graciane? Não. Graciela. A Graciela levantou um tema, concordo, que é também bastante polêmico. A gente só vai saber se isso vai causar, por exemplo, aquelas imagens lá, né, que eu mostrei no início, conosco, se nós vamos nos tornarmos, por exemplo, zumbis ou pessoas diferentes, isso com o passar dos anos. Algo mais real, o câncer. Pode ser. Pode ser. Só que, pessoal, é difícil ter essa relação de câncer. O câncer, talvez seja, por exemplo, se eu estou usando mais glifosato numa lavoura que é transgênica, o glifosato sabe-se que ele é carcinogênico. Então, não é por causa do transgênico que a pessoa desenvolveu câncer, é por causa do produto que está sendo inserido naquela cultura. Tem que levar isso em consideração também. Certo? Por exemplo, se eu tenho, até 1920, que eu comentei, as pessoas morriam de diabetes tipo 1. Então, quando veio a insulina, mesmo recombinante, ela não tem nada da bactéria. Quem produziu foi a bactéria, ela vai ter as bases da bactéria. Só que, quando se purifica a proteína, nós só estamos dando para a pessoa só a molécula, que é igual à insulina produzida, por exemplo, que eu dei o exemplo da Gabriela. Então, isso tem funcionado bem, as pessoas têm respondido bem, quem se trata com insulina responde bem, por exemplo, a essa insulina. Então, acho que assim, tudo tem que pensar um pouco nos prós e nos contras. Ou no interesse, no nosso interesse de consumirmos aquilo ou não. Mas é muito difícil a gente fugir do transgênico. Tudo hoje em dia praticamente tem muito... É soja, milho, algodão. É muito difícil. A não ser que seja na questão orgânica. Mas, infelizmente, os alimentos orgânicos, se tu vai no mercado, são os mais caros. Infelizmente, com o salário mínimo que a gente recebe aqui no Brasil, não dá para viver de orgânico, por exemplo. Então, isso se torna mais caro e mais difícil. Ela está trazendo um assunto que ainda é polêmico. Mas, por exemplo, a terapia gênica, às vezes, aqui no Brasil, que nós ainda estamos um pouco atrasados. Só uma coisa, Graciele, para a gente pensar, que não era o assunto da aula de hoje, mas, por exemplo, os Estados Unidos já estudam há muitos anos a questão, por exemplo, uma pessoa que é tetraplégica. Tetraplégica, né? Só tem movimento da cabeça. E existe o tratamento, por exemplo, com células que são pluripotentes. Perdão. Células tronco-embrionárias. E se vocês pesquisarem na internet, tem N relatos lá e N artigos publicados mostrando que pessoas que não mexiam nada do pescoço para baixo, a partir dessa terapia com células tronco-embrionárias, as pessoas voltaram a ter movimento. Então, óbvio, tem que ter cuidado, pessoal, porque tem muita coisa na mídia que veicula isso. Nós aqui, em termos de pesquisa, em termos de pesquisa biotecnologia, o Brasil está muito atrasado. Se vocês pesquisarem um país que se chama Singapura, já ouviram falar? Singapura, pessoal, há 50 anos atrás passou por grandes crises. Só que Singapura começou a investir pesado em biotecnologia. E olhem hoje o que é Singapura. Então, assim, o Brasil ainda investe muito pouco, tem muitas, sabe? Acho que isso, na minha visão, é um pouco contra, sabe? Eu acho que tudo depende de pesquisa. Se as agências permitem ou aprovam coisas que não são legais e benéficas à população, não é culpa daquelas pessoas que querem fazer a coisa certa. Certo? Porque, inclusive, na biotecnologia nós temos aqueles pesquisadores que se vendem, que querem ganhar dinheiro, que não sei o quê, como em qualquer outra profissão. mas a ideia é que venha agregar e não trazer malefícios à população. Mas fica para uma outra vez essa das células-tronco-embrionárias. É um assunto também bastante polêmico e que aqui no Brasil, por exemplo, não se pode trabalhar com esse tipo de pesquisa. É uma questão ética. já tem que encerrar. Acho que vai dar um recado do... Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.